Um novo boletim da Secretaria de Saúde mostrou que as pessoas que trabalham fora são as mais afetadas pela Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. O Bruno Axel se acompanha essa história e conta pra gente agora. É isso mesmo, e esse mapeamento é importante pra poder desenvolver novas estratégias de combate à doença no Estado. Só pra gente ter uma ideia, o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado mostrou que 70% dos casos confirmados por aqui são de pessoas que têm entre 20 e 46 anos. É o grupo mais ativo da sociedade, aqueles que acordam cedo, saem pra trabalhar, pegam transportes públicos e entre os jovens, os que participaram de festas mesmo durante o toque de recolher, durante o período de pandemia. Bem, a gente percebe esse aumento gradativo de casos aqui no Estado. Uma outra preocupação é também com os homens. Em Mato Grosso do Sul, as mulheres têm os maiores registros de tratamento, são as pessoas que mais se contaminaram com a Covid-19. Mas quando a gente foca nos dados de óbito, são os homens que a gente tem a maior preocupação. Eles representam não só em Mato Grosso do Sul, mas no país, mais de 50% das mortes por Covid-19. Bem, diante disso, a gente reforça as medidas que a gente já vem falando há algum tempo, de combate à doença. Que é o uso de máscara, a limpeza das mãos, evitar aglomerações. Além da prática saudável de hábitos que a gente pode incorporar no dia a dia, como uma boa hidratação, alimentação saudável e a prática regular de atividade física.